Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radis e já estamos aqui com mais um vídeo. Hoje trazendo um vídeo aqui para vocês daqueles mais simples que a gente bate meio que um papo e eu falo um pouquinho sobre algumas coisas, né? E hoje, cara, eu queria fazer esse vídeo porque eu assisti um vídeo lá do canal da Central, em que eles falam um pouquinho sobre a guerra entre a Epic Games e a Steam. Eu já estava para falar um pouquinho sobre isso, mas aquele vídeo me deu um pulso ou não um pouquinho mais e eu queria abordar esse assunto. Porque eu assisti o vídeo lá e tem muita coisa ali que eu discordei e que eu acho que não está muito certo aquela análise que eles fizeram. Então eu decidi fazer aqui a minha opinião e alguns contrapontos. Antes de vocês falarem aqui, esse vídeo aqui não é para atacar a central, longe disso, por favor. Mas aí, opiniões e ideias eu acho que devem ser discutidas. Eu vou dar um pouquinho sobre a treta ali da Epic Games com a Steam. Se você não está sabendo muito a fundo, eu vou fazer um pequeno resumo para você. Acontece que a Steam, ela basicamente domina o mercado de plataforma de games, né? Todo mundo aí que joga, compra jogos, tem Steam e é onde 90% dos games são vendidos. Onde todo mundo coloca seus games lá, desenvolvedores e etc, né? Acontece que a Epic Games, aproveitando aí o sucesso do Fortnite, né? Que ela também tem a sua própria plataforma, parecido com a forma que a Origin tem também. A GOG também, existem algumas aí. Só que a Epic está querendo bater de frente com a Steam. Coisa que nunca aconteceu antes de verdade. A gente nunca teve uma concorrência bem forte aí com a Steam. E o que a Epic basicamente está fazendo? Ela está aí firmando contratos com empresas para elas poderem trazer seus games exclusivos lá para a Epic Games. E assim, né? Atrair públicos novos para a plataforma dela. Isso já está acontecendo. Aconteceu com o Metro. Aconteceu com o game que vai sair aí, o Hades, o Hades, né? Lindo o nome desse game. E aconteceu com vários outros jogos. Tem vários joguinhos lá que já estão exclusivos na Epic Games. E aconteceu até uma pequena treta aí que foi o pouquinho que chamou a atenção do caso do Metro. Que o Metro estava sendo vendido na Steam. Eles conseguiram lá firmar um contrato com a empresa do Metro. E tiraram o Metro da Steam e levaram para a Epic Games. Quem comprou o Metro, eu não sei direito como que aconteceu. Eu acho que quem comprou continuou com o jogo na biblioteca jogando pela Steam. Mas os novos compradores aí, né? Teriam que comprar lá na Epic Games a partir do momento que ele foi retirado. Isso daí foi até um pouco, eu até acho assim, foi um pouco de sacanagem, né? Ali, eu não sei se teve quebra de contrato, alguma coisa do tipo. Acredito que deve ter tido. Então, pode ter prejudicado umas pessoas aí que estavam planejando ou compraram um game, tá? Então, isso daí tudo bem. A gente pode até considerar uma coisa que foi meio errada da Epic. Mas, a concorrência brutal dela com cima da Steam. Essa concorrência feroz. É muito importante e eu vejo como uma concorrência que é saudável. Cara, se você quer bater uma empresa como a Steam que está consolidada no mercado. Ela é quase uma Google dos games. Você vai ter que fazer uma política feroz. Você vai ter que puxar o máximo de jogos que você puder, contratos. Você vai ter que ser firme. Então, é a mesma coisa de uma empresa, sei lá, querer bater a Google, por exemplo. Cara, se você quiser bater o buscador da Google, você vai ter que fazer muitas coisas ali. Vai ter que fazer um marketing feroz. Vai ter que fazer uma competição feroz. Porque não é simples. Bater de frente com a Steam não é simples. Tem que ter políticas aí bem fortes para poder conseguir. E é isso, basicamente, que a Epic Games está fazendo, né? Só que acontece aí que muita gente criticou. E tem gente chamando que a política da Epic Games de monopólio. De concorrência desleal. E não é bem por aí, meus amigos. Tá longe disso, ok? Então, vamos falar agora aqui da treta em geral. Do que eu, basicamente, penso sobre esta coisa que a Epic está fazendo, né? Em questão ali de competição, isso é sempre bom. Competição não adianta, cara. Competição vai ser sempre bom. Se você não tiver competição, você vai ter empresas aí meio que relaxando. Não deixando seus serviços tão bons quanto deveriam ser. E isso é muito importante. O próprio YouTube. Muita gente reclama, principalmente a gente, produtor de conteúdo, de algumas coisas do YouTube. O YouTube meio que pode fazer o que ele bem entender. Porque, basicamente, o YouTube não tem concorrência. Acontece, né? Com algumas plataformas de streaming. Tem StreamCraft, a Mixer agora. Que tentam levar pessoas pra lá. Com propostas boas de pagamento. Inclusive, me sigam na Mixer, por favor. Propostas boas de pagamento. Pra poder levar jogadores pra lá. Isso daí acontece. E num dia eu não vejo isso acontecer com o YouTube. Alguma plataforma queira levar outros YouTubers pra lá. E tem que ser assim. A concorrência vai ter que fazer uma coisa, um diferencial. Levar coisas exclusivas pra sua plataforma. E não é diferente com games e com Epic Games. Então, essa competição vai ser boa. Bem, e a questão do monopólio. A gente falou que seria monopólio levar games exclusivos pra Epic Games. Isso não é monopólio. Isso não é trust. Não é nada, cara. Isso daí é um contrato de exclusividade. Porque é o único jeito de uma plataforma crescer. Se o PlayStation não tiver third parties de jogos exclusivos, por exemplo. Ela não vai crescer. Então, ela tem que fazer contratos também com third parties. Que é basicamente o que a Epic tá fazendo. Só que isso é um nível muito mais tranquilo do que consoles. Porque consoles, você tem que desembolsar uma boa grana. Ainda mais aqui no Brasil. Se você quiser jogar um exclusivo, por exemplo. Então, às vezes você gosta de, sei lá. Dos dois exclusivos. Ou você compra um Xbox ou um PC que é caro. Um PS4 ou os dois. Diferente da Epic Games e da Steam. Que você só baixa um software pra jogar. Então, é muito mais tranquilo até. Enfim. Isso daí tá longe. Isso aí nunca vai ser um monopólio. Ela firmar contratos com jogos exclusivos. Isso daí vai ser o único jeito, claro. De ela trazer games pra sua plataforma. Simples assim. E o porquê? O que isso muda, né? Pra gente. E também pra essas duas empresas aí que estão concorrendo. Bem. Pra gente. Pelo menos eu vejo mudar pouca coisa. A gente baixa um software. E a gente faz jogar videogame. Acabou. A diferença é a plataforma entre as duas. Uma grande crítica que tem ainda. É que muita gente não gosta da plataforma da Epic Games. E de fato ela é bem básica. Ela ainda não tem conquistas. Pelo menos eu não vi ser implementada ainda. Não tem muitas coisas e funções que a Steam tem. E isso é super normal. É uma plataforma nova. Então, vai ter menos. A Steam já tá consolidada. E vai ter muito mais recursos que a Epic. E ela tem que melhorar isso. Essa competição vai fazer as duas empresas melhorar. Primeiro a Steam vai ter que fazer alguma coisa. Por quê? O que a Epic tá fazendo pra trazer desenvolvedores pra plataforma dela? Ela tá cobrando uma porcentagem muito mais abaixo que a Steam. A Steam, se eu não me engano, ela pega 30% dos ganhos de vendas de jogos. A Epic, eu acho que ela tá pegando 12%. Já tá muito mais atrativo para desenvolvedores poder levar os seus games pra lá. E assim, o que vai ter que acontecer? Como muita gente reclama da plataforma da Epic, pode ser que ela deixe de vender jogos mais do que ela gostaria. Inclusive, as empresas que colocam jogos exclusivos lá podem vender até menos. Mesmo recebendo uma porcentagem menor do que a Steam. Isso daí vai acontecer pressão de tanto a gente que é consumidor sobre a plataforma da Epic. Quanto os desenvolvedores que vão obrigar melhorias na plataforma da Epic. Ou seja, a Epic vai ter que melhorar a plataforma dela como geral pra bater de frente pra Steam. Contrapartida. A Steam aí vai ter que ver se baixa isso daí. Se baixa preços de jogos. Vai ter que fazer alguma coisa num futuro próximo. Por enquanto, eu acho que ainda não está mexendo tanto com a Steam, tá? Mas em futuros próximos, se isso ocorrer, ela vai ter que ou baixar preço de jogos pra tornar muito mais gente comprar mais na Steam. E deixar pra comprar menos lá na Epic. Ou diminuir ali a porcentagem pra poder atrair mais desenvolvedores aí. E ela continuar consolidada no mercado. E por que isso é bom? Porque é melhor os desenvolvedores pagarem mais barato pra um game. Isso é bom pra gente pra caramba também. Sim, quando um jogo for lançado, ele já vai estar pronto. A empresa agora só vai esperar o lucro, vi. E agora, com menos porcentagem, ela vai ter um lucro bem maior. Bem maior. Sim, com certeza. E isso daí é muito bom, cara. Lucro é uma das melhores coisas que existe. Não sei por que as pessoas demonizam tanto o lucro, velho. Eu vejo pessoas que falam tão mal do lucro, mas tá todo mês que sai um filme da Marvel, tá lá assistindo o filme. E os filmes da Marvel só saem em grande massa porque eles lucram pra caramba. Muita gente tá assistindo. Você acha que se o filme da Marvel não lucrasse tanto, ia ter tanto filme assim? Não tem, meu amigo. Então o lucro faz a própria empresa fazer produtos melhores. Ou seja, se tem uma empresa que lançou um jogo na Epic e ela conseguiu mais lucro por causa dessa porcentagem. Eu te garanto que a empresa vai conseguir, ainda mais se for uma empresa indie, ela vai conseguir ter uma equipe maior, ela vai conseguir ter recursos melhores para fazer futuros jogos melhores. Para trazer, sei lá, conteúdos extras pros seus jogos melhores. Então o lucro e essa diminuição da porcentagem aí só ajuda as empresas e a Epic pode estar ajudando a indústria de games a fazer mais jogos aí, lançar mais conteúdos extras e lançar mais sequências possíveis jogos. Cara, eu não vejo muito um lado ruim nessa história. Só vejo pontos positivos. O único problema é ainda a galera que é ruim de querer migrar. Eu realmente também, eu não gosto de deixar jogos espalhados. Eu gosto de centralizar tudo numa biblioteca, mano. Se pudesse pra mim deixar tudo centralizado na Steam, seria muito mais fácil. Mas eu já não duvido se já não tem, né, programas que façam isso, que centralize várias plataformas. A GOG, a Steam, a Origin. E se isso daí for uma demanda, né, vai ter ofertas de softwares que centralize tudo esses jogos aí. Então, eu não vejo como ser prejudicial pra gente. Talvez pros mais sensíveis aí, que não gostam de jogar em outra plataforma, que não gostam da Epic. Mas você vai jogar videogame da mesma forma, cara. Você só não vai ter algumas coisas que a Steam tem, a centralização ali de todos os seus jogos. Isso daí, tudo bem, você não vai ter, mas você não vai perder o principal, a essência, que é o jogo que você vai querer jogar. Então, essa competição aí, do meu ponto de vista, cara, só traz benefícios pra gente que é consumidor. A gente pode ter jogos mais baratos, porque a Steam pode querer diminuir a porcentagem ou querer diminuir, sei lá, sacrificar 15% dos ganhos dela pra colocar em desconto ou fazer mais promoções pras pessoas quererem voltar mais pra plataforma deles, começarem a gastar mais dinheiro lá na Steam e não vai sobrar dinheiro pra gastar na Epic. E a Epic, por sua contrapartida, vai tentar firmar contratos exclusivos aí, pras pessoas gastarem menos dinheiro na Steam e irem gastar com a plataforma deles. E, sempre no final, na competição, quem sai ganhando é gente, consumidor. Ah, um pequeno adendo, coisa que talvez alguns argumentem aqui, falando que, pelo fato de jogos estarem exclusivos com a Epic, ela vai digitar o preço dos games, vai deixar o preço dos games mais caro, pra poder conseguir mais dinheiro. Sim, isso pode acontecer, mas é improvável, porque é burrice, simplesmente é burrice. Você tá competindo com uma empresa grande. E pra você ganhar uma competição, você tem que oferecer o quê? Um serviço de qualidade e um serviço barato. Você vai aumentar o preço do serviço? As pessoas não vão comprar muito na sua plataforma, às vezes, sim. Por mais que você aumente o preço de um jogo, ainda vai ter muita gente que tá muito afim de jogar que vai comprar. Mas tem muita gente que tá na dúvida e fala, não sei se eu compro o jogo X ou o jogo Y. Ah, mas o jogo Y na Epic tá 300 reais e na Steam tá 200. O cara vai comprar na Steam e a Epic vai perder um consumidor. Então, é muito burrice da Epic, ela querer trazer jogos exclusivos pra colocar o preço lá em cima. Ela não vai fazer isso, cara, é muito burrice. Isso acontece muito mais quando a empresa é consolidada e tem quase um monopólio tipo a Steam. É muito mais fácil a Steam ter feito isso e agora ter que abaixar os preços dela de verdade, do que a Epic, porque a Steam tava numa zona de conforto. A Steam não é ruim, cara, eu sempre gostei da Steam. Mas, né, ela ainda vai ter que fazer melhor, porque agora ela tem uma possível ameaça aí, um pouco pela frente. E essa daí é a minha opinião sobre essa briga. Pra mim, essa briga é totalmente saudável. Tem que ser uma briga um pouco voraz, sim, tem que ser, com certeza. E isso daí é o que vai fazer a Epic tentar desbancar a Steam. Ela não vai ter que ser boazinha contra a Steam. Ela vai ter que ser, infelizmente, voraz. E, às vezes, até adotando umas coisas, algumas medidas meio impróprias, talvez, e estranhas. Mas isso não vai prejudicar o consumidor em geral. Então, isso aí só vai ajudar a gente. Então, eu vejo quase 100% pontos apenas positivos. Nessa treta da Epic com a Steam, a gente sempre sai ganhando. Acho que o único ponto negativo de tudo isso é o fato de você ter que usar o launcher da Epic. E que muita gente ainda não gosta. Mas isso daí, futuramente, com certeza ela vai estar melhorando. Ela vai ter que melhorar pra poder bater mais de frente com a Steam. E, meu amigo, se a Epic conseguir deixar o software dela à altura da Steam. E, ao mesmo tempo, conseguir fechar contratos com essas empresas grandes, como foi o Metro agora, velho. Vai sair um outro jogo agora, se eu não me engano, que também é exclusivo deles. Ela vai conseguir ganhar bastante mercado aí. E a gente vai ter aí uma possível melhora no preço dos jogos, possivelmente. Então, essa aqui é a minha opinião. É bem ao contrário do que eu vi por aí. Então, eu só queria deixar isso aqui pra vocês. Eu quero que vocês deixem também a opinião de vocês no comentário. Que é importante. Eu sei que nem todo mundo concorda comigo. Tem outros pontos, tem outras contras partidas. Vocês podem deixar aqui nos comentários. Que eu vou ler, beleza? Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo aqui até o final. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui!